Boa noite, o governo agora já está no ar. Uma novidade para os motoristas que utilizam a carteira digital de trânsito. Agora é possível indicar pelo aplicativo o nome do principal condutor do veículo. A medida foi lançada nesta segunda-feira pelo Ministério da Infraestrutura. A ideia é que cada vez mais brasileiros tenham acesso aos serviços digitais do governo federal. O aplicativo, desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, pode ser baixado no celular gratuitamente nas lojas virtuais do Google Play e Apple Store. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola há mais de 40 anos e de lá para cá mantém relações bilaterais em várias áreas. Em dezembro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, esteve na capital, Luanda, e hoje foi a vez do chanceler angolano Manuel Domingos Augusto retribuir a visita. Oportunidades de investimentos, principalmente no agronegócio, tecnologia e comércio, foram alguns dos temas tratados no Itamaraty. Em declaração à imprensa, o ministro Ernesto Araújo destacou a importância da parceria com Angola e o continente africano. Uma coisa que eu queria enfatizar muito é o profundo interesse brasileiro numa aproximação com a África como um todo, especialmente através da União Africana. E contamos muito com a nossa amizade, com a nossa parceria com Angola, como um canal para chegar a esse objetivo. Queremos estar muito mais presentes na África como um todo. Então, é preciso que tenhamos a atenção redobrada sobre as imensas oportunidades que existem na África. A medida provisória que altera as regras de contratação de servidores por tempo determinado foi publicada hoje. O secretário especial de Previdência e Trabalho explica os critérios da MP para a contratação de servidores civis aposentados, militares da reserva e outros candidatos para agilizar os serviços do INSS para a população. Essa análise de concessão de processos administrativos previdenciários é uma atividade exclusiva da carreira de servidores do INSS. Portanto, traremos servidores desta carreira já aposentados para a concessão de benefícios previdenciários. Para o atendimento, quaisquer outros servidores poderão ser chamados, participar do processo seletivo, participar do chamamento público para que possam trabalhar no atendimento. Servidores ou militares já na reserva, militares e nativos, também poderão ser chamados para trabalhar em atividades não exclusivas de servidores do INSS. Agora, uma última informação. A Previdência Social vai antecipar para o primeiro dia útil do cronograma de pagamento os benefícios do INSS para moradores de cidades do Espírito Santo em situação de calamidade pública por causa das chuvas. A medida foi publicada hoje e vale para as cidades de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta enquanto perdurar a situação. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente fica por aqui.